Aquele ali é o chefe Alfredo, escondido atrás das pedras, com medo dos escoteiros jogarem areia na careca dele. Dá tchau para a câmera, chefe Alfredo, manda beijo para a Ana, chefe Alfredo, é o maior ou mais bonito, chefe, que importa é brincar, é para a Ana. Aquele mergulhado ali é o namorado da Ana. Essa é a menina que perdeu ela. Licença! Esse é o Pedro. A gente perdeu um desenho e a gente perdeu. A gente perdeu um desenho. A gente perdeu um desenho, a gente perdeu a mão. Está indo atrás da pedra. Olha a direita! E aí, Maria, que a gente fica muito fácil. So, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí.